Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. E você? Como é que está aí na sua casa? Espero que também seja bem. Que você tenha motivos para celebrar. E às vezes até os momentos de dores, momentos de chuva, de tempestade, são bons. Porque levam a gente a refletir e crescer. E sempre depois da chuva, da tempestade, vem o lindo sol, vem uma brisa, passa, né? Tudo passa, que você possa ter essa certeza que o Senhor é contigo e que o Senhor Jesus te dá força, te capacita e te faz superar todas as coisas, viu? Uma coisa muito interessante, hoje a gente vai conversar sobre como lidar com as críticas. Você tem facilidade para ouvir alguém falar coisas boas? Quem não tem, né? Mas e as coisas ruins? É difícil muitas vezes. Meu irmão ontem chegou comigo e falou assim mesmo, Luana, não leva mal não, mas olha, aquilo dali faz diferente. Eu falei, não, pode falar. E ouvindo, a gente já tem logo uma reação, não, mas é por isso, a gente sempre tem uma desculpa, né? Não, mas é por causa daquilo. Será que é bom a gente enfrentar, colocar sempre alguma desculpa quando alguém fala alguma coisa para a gente? Jesus, na palavra, diz, né? Que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ele sabia e ele sonda os pensamentos. Imagina como é para Jesus, né? Ouvir nossos pensamentos. Que possamos sempre alimentar esses pensamentos sobre ele. Pensamentos bons, pensamentos de fé, de que ele pode fazer na nossa vida. E também aprender a lidar com essas críticas, né? O Senhor, eu creio que o Espírito Santo nos ajuda, nos dá domínio próprio e nos auxilia. Para que a gente possa ouvir, ter calma, ter paciência. Seria uma dessas direções, né? Estou aqui com a Kelly Rodrigues, que é psicóloga. Tudo bom, Kelly? Tudo bom, Luana. Dessa abençoe, seja bem-vinda. Muito feliz em estar aqui com vocês. Quero parabenizá-la pelo aniversário da sua filhota. Obrigada! Porque, na realidade, é uma das grandes realizações na vida feminina, nós sermos mães, né? É verdade. Então, muito parabéns e muito feliz de estar aqui nesse programa. Eu sou Kelly Rodrigues, sou psicóloga clínica. Eu sou gestora de uma clínica chamada Psicologia.você na Barra. E sou coordenadora de um projeto chamado Viver Melhor, dentro do programa Paróquia Solidária. Idealizado pelo padre Marcelo Araújo, na Igreja Nossa Senhora da Vitória, na Barra da Tijuca. Eu creio que... Então, vamos ter uma conversa bem gostosa, né? Tratando sobre esse assunto. Obrigada, viu? Temos também aqui a companhia da Mara Peçanha. Ela é coach de inteligência racional. Tudo bom, Mara? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada a você. Vamos ter o louvor abençoado aqui com o Marcos Freire. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Luana. Que prazer estar aqui hoje. Que honra, de verdade. Muito obrigada pelo carinho. Deus te abençoe. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido o ministério, essa jornada. Então, eu sou missionário, né? Sou um jovem missionário. Eu tive o prazer de morar durante dois anos na África. Tenho um projeto social hoje no Congo, na República Democrática do Congo. Sempre estou indo e vindo pra lá. Mas passei dois anos intensos lá morando. E hoje estou aqui no Brasil trabalhando com música. A gente faz parte da Sony. Temos divulgado o nosso trabalho. Abençoado tantas vidas. E pra mim é uma grande honra ser missionário, ser cantor. E ver vidas sendo impactadas pela mensagem do Evangelho. Não apenas música. Que são palavras que abençoam, né? É verdade. Mudam vidas. O Evangelho é transformação. É verdade. E a gente percebe que a música tem o poder de entrar. Onde uma palavra falada não entra, mas a palavra cantada entra. Mas cantando é suave. A melodia toca o coração, né? Não há quem não goste de música. E música que fala de Deus é que gosta mesmo. É verdade. Obrigada pela tua presença. Prazer. Muito obrigado. A gente vai te ouvir cantar. E também vamos ter lá na cozinha. Já está em movimento a cozinha. Já está trabalhando ali o nosso chefe, o Renan Menezes, que vai fazer pra gente o medalhão de filé mignon com musseline de batata baroa. Musseline de batata. Olá, Luana Câmara. Tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui nessa cozinha que é como se fosse na minha casa. Que bom. Já fiz vários programas. Esse é o nosso objetivo. Exatamente. Então daqui a pouquinho a gente vai aí. O cheiro está bom demais. Está bom, né? Parabéns, né? Comecei a pilotar aqui o fogão. Obrigada. Fica em casa. Então vamos ouvir um louvor abençoado? Vamos lá. Marcos, vem pra cá cantar pra gente. Nada se compara a ti. Marcos, vem cá. Isso, vamos cantar. Eu vim te adorar Me entregar por inteiro Do que valeria Ganhar o mundo todo E perder você Eu vim te adorar Me entregar por inteiro Do que valeria Ganhar o mundo todo E perder você Eu vim te adorar Eu vim te adorar Me entregar por inteiro Do que valeria Ganhar o mundo todo E perder você Eu preciso te dizer 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 Nada se compara a ti, Jesus 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 Não há ouve nunca Haverá um Deus igual a ti, Jesus Tu és incomparável Não há ouve nunca Haverá um Deus igual a ti, Jesus Tu és incomparável Não há ouve nunca Não há ouve nunca Haverá um Deus igual a ti, Jesus Tu és incomparável Não há ouve nunca Haverá um Deus igual a ti, Jesus Tu és incomparável Não há ouve nunca Não há ouve nunca Haverá um Deus igual a ti, Jesus Tu és incomparável Não há ouve nunca Haverá um Deus igual a ti, Jesus Tu és incomparável Nada se compara a ti, Jesus Nada se compara a ti, Jesus Oh, oh, oh Nada se compara a ti, Jesus Nada se compara a ti, a ti Oh, Senhor Oh, oh, oh Nada se compara a Ti, Jesus Nada, nada se compara a Ti Nada se compara o Teu amor Nada se compara o Teu amor Nada se compara a Ti, Jesus Nada se compara a Ti Não há outra forma a Ti Hoje estamos aqui com a nossa casa movimentada A cozinha já está funcionando, já está com tudo Pode ser que você escute alguns barulhinhos do mixer dele Daqui a pouco a gente vai descobrir o que é isso E vai desvendar os mistérios para a gente Tivemos um louvor maravilhoso abençoado com o Marcos Freire Que cantou para a gente no final do bloco, lindo E era com a companhia do André Valadão Ele não está aqui presente, mas a voz dele estava abençoando também a gente Lindo louvor, nada se compara ao amor, nada se compara ao Senhor, nosso Deus Nada se compara a Jesus Incomparável Bom, lá em Jeremias, a palavra do Senhor diz assim Que na verdade é Deus falando através do profeta Ele diz, eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós São pensamentos de paz e não de mal Para vos dar aquilo que você deseja E é lindo ouvir isso, né? Que o nosso Deus, todo poderoso, maravilhoso Aquele que se importa, que nos criou Que cuida de nós Ele tem pensamento de paz ao nosso respeito Então antes de tudo, vamos conversar aqui Sobre essa questão, lidando com as críticas Mas lembre sempre Que o Senhor tem pensamento de paz ao seu respeito Vamos falar um pouquinho então sobre esse assunto É natural as pessoas receberem críticas, assim, negativas, né? Que a gente fala Com rejeição, com dificuldade Como é que é que acontece tudo isso? Absolutamente natural, né? Porque na realidade, quem de nós gostamos de receber crítica Principalmente as críticas negativas, né? E eu costumo dizer muito Tanto na minha equipe de trabalho Quanto com os meus analisandos em consultório Como lá no grupo de atendimento na igreja O fator primordial para a vida do ser humano Seria baseado na autoestima Porque a partir do momento que você tem o seu autoconhecimento Você se assegura de si E consegue fazer uma coisa chamada O controle emocional diante das situações da vida Mas Kelly, eu acho que você tocou num assunto bem interessante Conhecer a si Acho que é o maior desafio, né? O autoconhecimento É muito desafiador Porque a gente vê que muitas pessoas Elas não sabem quem elas são Elas são vozes, né? De outras pessoas Que manipulam a mente dela Para ela acreditar que ela é alguma coisa Mídia Enfim Conhecer assim, então, seria o caminho para... É o caminho Eu acho que o autoconhecimento Ele traz duas coisas Que eu entendo como extremamente importantes Para lidar com a crítica De maneira positiva e leve Que é a autoestima e a autoconfiança Quando você reconhece o que realmente importa para você Quem você é E eu costumo dizer que a gente nasce com um chip divino Porque Deus nos faz Completos e perfeitos Para lidar com todas E com qualquer tipo de situação Eu acredito que quando a gente encontra E acessa esse chip divino A gente encontra a autoestima A autoconfiança E a força que a gente precisa para lidar Mas eu acredito que a crítica Quando a gente tem esses elementos todos E recebe uma crítica O crítico, ele vem Para melhorar uma situação Para entender o ponto Que precisa de ajuste Como você comentou Que alguém ontem da sua família Ou essa semana Disse Você pode fazer diferente Isso aqui, viu? Aí eu já venho Não, mas aqui A gente já vê que Não, mas aqui Não é bem assim Para lidar com a crítica Na realidade Precisa da peça fundamental Que é o fortalecimento da autoestima Sim E por mais que a gente ache Que o fortalecimento da autoestima Esteja de dentro para fora De nós mesmos Não está A gente precisa de um outro Para construir e fortalecer A nossa autoestima Que aí é que é a peça Mais interessante ainda Então eu recomendo principalmente A pai, mãe Responsável de crianças Menores de idade Que ao longo desse desenvolvimento Sempre estejam fortalecendo Positivamente a autoestima Dessa criança Para que quando chegue Exatamente numa fase Da vida adulta Que receba Tais críticas Que possam ser Interpretadas Como críticas Negativas E muitas das vezes Não são São críticas Feitas construtivas Como no caso Seu irmão fez Para você Uma crítica construtiva E muitas das vezes O ponto de vista Diferente Se a pessoa não tiver O equilíbrio emocional Esse equilíbrio Essa força Ou se conhecer bem A crítica pode destruir Sim, destruir E podem abrir portas Principalmente para os transtornos mentais Insegurança A insegurança O medo A tristeza A decepção O sentimento de inadequação Frustrações De desvalia E aí vai levando Com que a pessoa Abra mesmo a porta Para desenvolver o transtorno emocional E aí que é um dos problemas Mais sérios Que a gente vivencia Hoje em dia Porque na mídia Não divulga Mas o Brasil É campeão Em transtorno de ansiedade No ranking mundial Ele é o campeão Em transtorno de ansiedade É o quarto em depressão E o oitavo em suicídio Olha como é que esse tema Da crítica Leva a gente a explanar Assuntos de extrema necessidade Que é a saúde mental Verdade Essa questão de crítica A gente tem desde criança Desde que você cresce Você vai ouvindo Vai entendendo Vai tendo noção Do que estão falando de você Todo tempo estimulando Falando Você vai conseguir Ou então Você não consegue A pessoa A gente está falando De ouvir as críticas Mas a pessoa Que fala do outro Também não deve tomar um cuidado Muito Acho que vem com O que a gente estava conversando Minutos antes do programa começar Que é a compaixão Quando a gente consegue Sentir compaixão Aí a crítica Ela é construtiva E aí aquele posicionamento Ele vai mais próximo Dos pontos de vista E você tocou Ficam mais parecidos E você tocou Num assunto Que também é de extrema importância E que hoje em dia Eu observo assim Porque eu trabalho direto No comportamento humano É a ausência da empatia Por exemplo Da tua roupa Do teu cabelo Da tua forma de cantar Eu creio que você ouve muitas coisas Que te abençoam Agora a gente foi abençoado Com ele cantando E falamos coisas boas para ele Mas como é que você tem lidado Com essas críticas Que às vezes não é tão Agradável de ouvir Eu creio que quem vai definir O que a crítica vai construir É quem recebe a crítica Não é aquele que libera a crítica E a gente Principalmente que é muito jovem Eu só tenho 24 anos Nasci num é cristão E fui crescendo Desenvolvendo Fui formado Dentro desse contexto A gente vai ouvindo Muitas coisas de pessoas Que estão à frente da gente Olha, faz assim Porque eu fiz assim Sempre tentando te abençoar Exatamente E a gente tem que reter aquilo Que é bom e que não é bom A gente deixa de lado Eu creio que a palavra fala Que Deus nos formou antes mesmo Do vento da nossa mãe Com um propósito Deus está muito mais interessado No nosso propósito Na gente vivê-lo Do que em nós mesmos Ele criou a gente para um propósito Então Deus estabelece um propósito Para um homem viver E depois gera um homem Para viver aquele propósito E esse homem ele nasce Com todas as habilidades Para viver esse propósito De uma forma bem sucedida Então tem pessoas que recebem Esse chamado E elas nascem com cabelo diferente Com uma característica diferente Que pessoas já olham Ah, você deve ser um missionário Você deve ser um artista Você deve ser um cantor Você deve ser um pregador Já nasce com todas as habilidades Para viver esse propósito Então se quando a gente Entende esse propósito E a gente compreende o chamado Por mais que as críticas Venham sendo construtivas Ou não A gente sabe quem nós somos E o que Deus nos tornou ser Antes da gente se tornar Porque ele já nos chama Sem a gente ser Ele olha para nós e diz Olha, você já é um grande profeta Das nações Você é uma voz Que vai ecoar E vai alcançar pessoas Em determinadas áreas Em distintas áreas Então quando a gente sabe Quem a gente é em Deus E que a gente precisa Dessas habilidades Para viver um propósito Bem sucedido A gente anda em paz Retém aquilo que é bom Como crítica E a gente deixa de lado Aquilo que não vai construir nada Perfeito Eu acho isso maravilhoso É perfeito o que você falou Mas eu só vou complementar Uma coisa assim É para você chegar Nesse pensamento Nesse alto reconhecimento Passa por muita coisa Passa pelo outro E o outro é a formação familiar Porque é extremamente importante Você provavelmente com a idade que você tem Aos 24 anos conseguir ter a conclusão Do que você já tem A família Que é de extrema importância E uma das coisas que eu vou falar aqui E que quase ninguém imagina A religião A religião A fé em Deus É o amparo Que todo ser humano precisa Para ter o equilíbrio do psiquismo humano E eu ainda quero reforçar a questão Que você falou Como você disse O Brasil é campeão Em síndrome do pânico Ansiedade Transtorno de ansiedade E às vezes Será que isso não tem a ver Com a falta do apego na fé? Sim Porque as pessoas estão realmente A gente diz Esfriando na fé E aí eles ficam desamparados E o que acontece Porque não acreditam Num ser superior que está cuidando dele Ela se vê isolada só Exatamente A gente está no mundo muito imediatismo Realmente o ser humano Ele é fraco nele mesmo Eu acredito que A gente vive agora No mundo do imediatismo Esse controle do tempo Do tempo De todas as coisas Ele só vem Quando a gente tem essa fé Essa fé na vida Essa fé numa religião A fé em Deus E em nós mesmos Isso vem muito Da educação mesmo De como a gente é criado De como a gente é programado Porque os nossos pais Com a melhor das intenções Muitas vezes Criam em nós Um medo muito grande De sermos rejeitados E o medo da rejeição Ele é uma janela Para não lidar muito bem Com as críticas Então Seria isso que leva a pessoa A não saber A se esconder Porque ela não quer Enfrentar a situação E muitas vezes Ela prefere ficar É o despreparado Se eu não fizer Se eu não fizer Ninguém vai criticar Se adapta para se aceitar Se adapta a algo A um rótulo A uma fórmula Para ser aceito E o mundo pós-moderno Nos exige Cada vez mais O rótulo Você precisa Ter Do que ser O mundo Está muito As relações Estão líquidas Como dizia Balma Muito líquido Então não se consegue Estruturar O amparo Para o psiquismo humano Então a sociedade Como um todo Está absolutamente Vulnerável A desenvolver Uma questão De rejeição E de desamparo Aí cai no adoecimento Fragiliza-se mais ainda E esse mundo Hedonista Consumista E o culto Ao corpo E a beleza E ao ter De uma certa forma Como completo Leva também A propiciar A fragilidade Diante dos momentos Críticos da vida Agora o que fazer? Me criticaram Falaram mal de mim Ou então estão falando Na minha frente Porque às vezes A mente escuta Que falaram, né? Necessidade do amparo Familiar Do amparo familiar Compartilha com a família Porque a família Tem por obrigação E por amor De estruturar o sujeito Então ela vai Amparar o sujeito Diante da dificuldade E vai tentar fazer Com que ele supere Aquela situação Porque a própria pessoa Sozinha Ela fica tão tomada Com aquela crítica Ela pode ficar só Mastigando aquilo Só aruminando Mastigando Fazendo pensamentos Irminativos e obsessivos Diante daquela situação De desvalia Porque a crítica Quando chega em nós Por isso que a gente Tem o mecanismo De defesa Da rejeição É uma crítica De desvalia Em relação Que você está recebendo A você mesmo E na realidade Quem gosta De se sentir Desválido Ou desnecessário Ou fazendo a coisa errada Então, Karen Quando eu compartilho Amara Eu estou Falando Como eu recebi A crítica Às vezes nem é Como foi dita Mas eu estou falando Como eu recebi A crítica E acabo analisando E chegando Numa conclusão Isso é saudável É muito importante E acho bacana Se destacar aqui Tem amigos Pessoas especiais Que realmente te amam Que se importam com você E uma das coisas Que eu acho bacana Também sobre a questão Da fé É que a gente pode orar Sim Às vezes na hora Não tem ninguém Para você conversar Você está dentro do carro Sozinha E existem pessoas Que não tem Os familiares próximos Eu acredito Na inteligência relacional Que é onde eu me especializei Porque 100% Dos nossos resultados 85% São reflexo Dos nossos relacionamentos 15% Do que a gente conhece Do que a gente sabe Do nosso conhecimento intelectual E 85% Tem conexão Com os nossos relacionamentos Não só Com a nossa família Com todas as pessoas Com quem a gente convive Então eu acredito Que quanto mais A gente Se apropriar Da gente Porque relacionamento É espelho Mais a gente vai receber Aquilo que tem conexão Com o que a gente acredita Com o que a gente vive Com o que a gente quer Para a gente E o que eu acho bacana Que pessoas que se conhecem Maduras Responsáveis Que amam Filtram as críticas É frito e também Tem muito cuidado Sabedoria e amor Para falar alguma coisa Sim Porque a ponto de vista Crítica nada mais é Do que o meu ponto de vista É igual ou diferente É natural Nós não pensamos iguais Sim Eu acho interessante dizer Tem que respeitar A opinião do outro Por mais que doa Que você não goste Exatamente E também tem Uma questão Que ela falou Do item importante Do relacionamento E as pessoas Também precisam Se atentarem Para os relacionamentos Tóxicos Porque muitas das vezes A gente está Num meio Que a gente está Convivendo E está se relacionando E na realidade Nós estamos sendo Violentados emocionalmente Muitas das vezes Até moralmente Exatamente Pelos relacionamentos Tóxicos E aí a importância Do autoconhecimento Nessa hora É muito importante Que vai te dar Um equilíbrio emocional Para você até mesmo Avaliar E se defender Para se defender Se está acontecendo Uma coisa chamada Inveja destrutiva Agressão Porque existe A inveja destrutiva Eu não gosto de você Então eu vou fazer Críticas absolutamente Destrutivas a você Para abalar Com o teu emocional E não é verdade Aquela crítica E são técnicas usadas No futebol Para você não vai conseguir Você não vai conseguir Exatamente E tem a inveja Por admiração Que você vai chegar E vai fazer uma crítica Em relação ao outro Mas até para querer Ajudar o outro E a inveja de admiração Uma das coisas Que acontece Normalmente No nosso dia a dia A gente não se percebe E acaba nos abalando Porque essa crítica É uma crítica Que é importante Perfeito Bom A gente conversou Bastante aqui Eu achei muito interessante Foi muito construtivo Daqui a pouquinho A gente volta Sai daí não Voltando aqui Com o nosso chefe Que vai receber críticas E vai ser com certeza Críticas boas Que daqui a pouquinho A gente vai provar Da tua receita E vai ser Tá bom Tá gostoso Tá maravilhoso Bom Aqui o chefe Renan Menezes Vai fazer para a gente Hoje O medalhão de filé Mignon Com Mousse Mousseline de barô Ou em outros estádios Sabe o que vem na minha cabeça Tecido Mousseline de batata Isso Mousseline de batata Barô Ou em outros estádios É conhecido como Mandioquinha Ah tá É uma delícia Eu adoro É super saudável Tem Essa batatinha Ela tem um aroma Perculear Ela é super saborosa Super gostosa Perfeito E eu procurei fazer Uma receita Tanto para a gente Quanto para a dona de casa Para quem está assistindo Bem prática né Ser prático Você pode ver Aqui na bancada Que eu tenho Meia dúzia De ingredientes Ingredientes básicos De se encontrar Em qualquer supermercado Mas tem muito sabor E é delicioso Fala um pouquinho Do teu trabalho Para a gente Te encontrar Eu tenho buffet Vai me encontrar Em todas as redes sociais Instagram Facebook E tem meu site Que é o www.cheferenamenezes.com.br E lá você pode Me contratar Você pode conhecer Um pouquinho mais Do meu trabalho Eu faço Evento social E corporativo Que bom Então pronto Tá aí Ele vai apresentar Um pouquinho pra gente A gente vai ficar Com a guarda boca E vai querer convidar Ele com certeza Vou pegar tempo Vou lá visitar A minha página É verdade Conheça um pouquinho Do meu trabalho Pega o celular E dá um Rapidinho Bom vamos então Para os ingredientes Na tela E vamos começar Essa receita De filé mignon Com musseline de baroa Então vamos lá Os ingredientes São Dois medalhões De filé mignon São 150 gramas cada Pimenta do reino Moída na hora Sal a gosto E manteiga Para grelhar Já estamos aqui Ouvindo o barulhinho Da manteiga Bom olha só Para o musseline De batata baroa Você vai precisar De 800 gramas De mandioquinha Vai precisar De 2 colheres De sopa De manteiga Meia xícara De creme de leite Sal a gosto E pimenta do reino a gosto Estou colocando a boca Olha como está bonito O prato Que lindo E é uma refeição completa Porque tem aí A proteína Carboidrato Carboidrato Vitaminas Muito bom E o filé mignon É difícil Quem não gostar É É uma carne Magra É uma carne Extremamente macia Para quem come carne É Macia Suculenta Deliciosa Cheio de salão Então Ana Como eu falei É um prato Rápido Você executa ele Facilmente Eu vou temperar O nosso filé mignon Com sal E pimenta do reino Apenas Tanto o sal Quanto a pimenta do reino É a gosto É sempre bom Trabalhar com a carne Fresquinha Fresquinha Faz toda a diferença Na hora do sabor Com certeza Normalmente A altura do medalhão É essa aqui mesmo Mais ou menos Um dedo Um dedo e meio De espessura Agora aquele barulhinho Legal O cheiro já está Invadindo o nosso coração O ponto ideal Luana Do medalhão É ele Terro por fora E avermelhado por dentro Como que eu sei Que está no ponto Porque a gente não vê por dentro Só vê por fora E aí É o tempo de cozimento dele Vou observar né O medalhão Toda a carne que começar A criar aquelas fissuras de sangue Por cima Você já pode virar O filet mignon Você não pode virar Ficar desvirando Não Só duas vezes Exatamente De um lado E de outro E o detalhe da frigideira Bem quentinha Bem quentinha Se você quiser deixar ele Ao ponto de bem passado Você tem que tampar Para ela poder cozinhar Com mais rapidez Tá Aqui eu só vou dar uma selada Essa questão Vai deixar a carne mais suculenta Mais macia Exatamente Entendeu Você passar demais Ela vai ficar mais dura E ela até diminui né O tamanho Quanto mais tempo você deixar Na grelha Mais ela vai encolher E mais ela vai ficar escurricada Ao ponto de ressecar E outro segredinho Que tem também Para você que está em casa Nos assistindo Se você ver Que a carne está muito mal passada Você pode colocá-la Cinco minutos No forno A 180 graus Não deixar muito Senão ela vai ressecar Ali dentro Então Na hora que você tirar Ela vai ficar No ponto ideal E ela fica macia Até o toque né Fica Com certeza Aqui ó Macia Ó Aí se ela Quanto menos Ela está Menos macia Se tiver Mais sequinha Mais espaçada Ela está Isso aí Aí você vai fazendo assim ó Você pode ver Que a coloração dela Da parte inferior Já está ficando Num ponto legal Você está vendo Que o chefe não está virando Ele está esperando Ficar no ponto certo Esse cheirinho é maravilhoso né Ai Fica igual de carne né E eu busquei fazer Um acompanhamento Também simples de fazer Rápido de fazer E saboroso E saboroso Que é o mais importante Essa batata varoa Ela é docinha né Ela é doce Entendeu O fundo adocicado Conhecido como mandioquinha também né Uhum Ó Gosto muito Ela já está sangrando aqui em cima Está vendo Aí eu vou dar uma virada É importante nunca Usar um garfo Para perfurar a carne Na hora de virar Sempre uma espátula Então duas colheres Para servir de apoio Porque a partir do momento Que você fura Ela perde o suco da carne Entendeu Então ela perde Vai soltar esse suco A suculência dela Exatamente E o filé na manteiga Faz toda a diferença né Faz Coloca um azeite Vai ficar gostoso Vai Mas na manteiga É O sabor fica melhor Esse prato é muito gostoso Ele 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 é muito Ele é muito É como é que eu vou te falar Luana Agradece a todos os paladários né Não tem quem não goste O tempo total desse prato Você vai utilizar Uns 15 minutos 20 minutos Para fazer parecido Desde o cozimento da batata Outra carne Que eu posso substituir Para o filé É Que você indicaria assim Você pode usar um Um miolo da alcatra Que em alguns lugares São chamados como Coração da alcatra Um bombom da alcatra Então é muito peculiar né É Mas tem muitas carnes legais Eu gosto do filé e mel Porque o filé e mel Não tem erro É verdade É extremamente macio Entendeu Se você quiser ir Fazendo assim com ela Não tem problema nenhum não tá Só para ir dando uma selada Nas extremidades E outra coisa também né Chefe Que você não pode colocar Muitos pedaços juntos Senão você vai cozinhar Não porque você esfria Você baixa a temperatura Da sua panela Da frigideira E a carne Principalmente Você tem que Você não pode errar o ponto Sabe Vai atrapalhar Se você esfriar Se você cozinhar ela Vai embora Então aqui por exemplo Nessa frigideira Com esse tamanho de medalhão Eu colocaria no máximo 3? Uns 4 você pode colocar 4 pode colocar Dependendo da potência do final É Desde que ele tenha espaço Entre eles né Exatamente Para não criar aquela água E aí vai acabar cozinhando E você vai ver Lona Depois que tiver pronto Ele vai ficar bem sequinho Ele vai ficar bonito Ele vai ficar macio Já está bonito chefe Entende Já está lindo E para fazer o nosso Musseline O nosso musseline O que eu vou fazer agora Eu vou retirar aqui esse Esse filé Vou deixar ele descansar Aqui é porque Ele termina de De cozinhar por igual E o suco O suco da carne vai Exatamente Eu vou usar um mixer Aqui a gente pode tirar Essa piscineira? Pode Eu vou usar ela para refogar O próprio musseline Aqui eu vou usar um mixer Eu vou adicionar o creme de leite Se você puder Usar o creme de leite fresco É melhor ainda Você bota a pimenta do reino moída Qual a diferença Do que você está chamando É musseline Para o purê de batata O musseline Ele é mais leve Eu estou achando ele mais cremoso E ele fica Na hora que eu bater aqui Você vai ver que a textura dele Fica extremamente de um mousse mesmo Quem não tiver um mixer Pode bater na mão No liquidificador Ou no liquidificador Ou então pode usar o espremedor Não tem problema nenhum Entendeu? Não tem problema nenhum Uns dois, três minutinhos. Tá bem cremoso. Eu vou terminar de... Agora eu vou dar uma refogada nele aqui na frigideira. A própria frigideira que eu fiz os filés. Aqui eu termino de misturar ele. Olha como é que fica. Ele fica numa liga bonita, ele fica... Ficou nos dois minutinhos, né? Rápido. Entendeu? Aí ele vai pegar essa manteiga e o sabor do filé, né? Exatamente. Aqui eu vou passar pra cá pra poder dar uma aquecida. Ele fica maravilhoso. Não tem quem não goste. Você não colocou sal no cozimento da bacana? A batata já... No cozimento da batata, eu cozinhei ela na água e o sal. Normal. Então já tem um pouquinho de sal, né? Mas a manteiga e o filé, o tempero do filé também passa pra essa frigideira, né? Mas você pode acertar no final, né? Pode. É sempre bom você... Tudo que você faz na cozinha, você ir corrigindo o sal, né? Uhum. Essa é a receita do nosso chefe, Renan Menezes. Sabe o que fica muito legal? Você ralar uma noz moscada aqui por cima. Entendeu? Uhum. Deixa eu desligar aqui o nosso fogão, vou fazer a montagem aqui. Aí pode colocar um queijinho, né? Aí a criatividade vai a... Gente, mas já tá uma delícia. O cheiro daqui... Eu vou dar pro diretor provar, posso? Pode. Vou ficar feliz. Eu acho que ele pegou no teu pé, né? Então tá. Vou posicionar o nosso... Minhas convidadas também vão vir aqui provar essa delícia. Pra todos. Posso deixar elas com água na boca? Viu, Luana, como é que é rapidinho você... Rápido. Executou um prato desse. Poucos ingredientes, né? Poucos ingredientes, o seu custo pra fazer uma receita dessa... Uma receita deliciosa, que vai agradar... Não fica... Corações. Então pronto, tá aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Não sai daí. Último bloco já do nosso programa, estamos falando sobre como lidar com as críticas, né? Não é fácil, mas tem um caminho aí, né? Pra que a gente possa recebê-las de uma forma mais madura. E uma das dicas foi a gente se conhecer. Quando você sabe o que você é, o que você quer, pra onde você está indo, fica mais fácil a gente viver essa vida recebendo as críticas e absorvendo aquilo que é bom. Bom, eu quero agradecer nesse momento as nossas parceiras. Hoje eu tô vestindo essa roupa, eu achei tão linda essas cores, né? Nesse verão abençoado. Olha essa cor, olha essa estampa. Um tecido super confortável, sai a abre, ó. Muito linda. Da Theodora Veste, com essa blusa em tons azul e aqui um rosa mais fechado. Estou me sentindo super confortada. E traz um ânimo, né? Quando a gente se sente bem, quando a gente se verte bem. Obrigada, Theodora Veste. E também, pra compor esse look, tô usando aqui os acessórios da Fairuz. Esses anéis aqui, com esses recortes de flores. Uma carinha um pouquinho hippie, né? Ficou lindo. E tem aqui esse colar. Ficou maravilhoso. Compondo aqui, ó. Uma pedrinha no meio. E é de... São semi-joias, né? Então, são banhadas a ouro. E o brinco, pra acompanhar, fechando todo o conjunto desse look de hoje. Então, você ficou curiosa, quer conhecer um pouquinho mais desse estilo. Então, as roupas de Theodora Veste são sob medida, viu? Então, é só passar lá. E entra no Instagram delas, que tem fotos de vários looks. Tem look pra todo gosto. Pra mulher mais moderna, pra mulher mais romântica, pra mulher mais fashion. Divirta-se um pouco, né? E testa um pouquinho também. Eu acho bacana isso. A gente testar um pouquinho. Viver uma vida mais leve, né? Que também faz bem. E aí, como é que a gente faz agora a questão do nosso tema, que a gente tá falando hoje, sobre as críticas. Tem algum ponto que a gente pode observar pra que a gente possa lidar melhor com elas? Eu tenho. Autocrítica. Uau! Verdade! Eu acredito que quando a gente tem uma autocrítica verdadeira e equilibrada com relação a nós mesmos, não importa o que o outro pense e diga sobre nós. Então, nós temos o poder sobre o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente e o que a gente faz. No momento em que a gente assume esse poder pras áreas diversas da nossa vida, através do autoconhecimento, através da elevação da autoestima, através da autoconfiança, fica muito mais fácil lidar com qualquer elemento que venha de fora. Mara, sabe o que é interessante a gente falar sobre essa questão que você falou? É que muitas pessoas acham que quando elas são criticadas, elas recebem aquilo e parece que ela é aquilo. Sim. Mas mesmo que hoje você seja isso, vamos dizer, que ela está falando uma coisa que é verdade, você pode mudar. Pode procurar melhorar. Que era o que eu ia complementar, que tem mais dois outros fatores além da autocrítica, que é a tomada de decisão, que é muito importante a partir do momento daquilo que você recebeu, da forma como você se estrutura e da forma como você se autoconhece, é a tomada de decisão a seguir, é o próximo passo a seguir. Como o que eu vou fazer daqui pra frente a partir do material que eu recebi. Isso não pode paralisar, né? Não pode ficar paralisada. Nem cristalizado naquilo, porque senão leva pro adoecimento psíquico. E uma outra situação também que é bastante interessante é o processo do autocontrole. A inteligência emocional que hoje em dia se fala muito. Você precisa ter um autocontrole das suas emoções, da sua história, da sua capacidade, o autoconhecimento, a sua autoestima elevada, pra que você tenha o controle emocional a partir daí, pra tomar as decisões do que você precisa tomar de forma positiva e direcionada pra atingir um objetivo na vida. O que eu acho lindo é que quando você acha que você é incapaz, que você não consegue, sabe quem pode te ajudar? O Espírito Santo. O Senhor Jesus morreu na cruz e ele disse, né, quando ele subiu aos céus, eu vou deixar pra vocês o Consolador. E é fruto do Espírito Santo o domínio próprio, né? Sim. Exatamente. Você se amar, a alegria, a fé, a força. E o mais lindo que ele disse, eu vou deixar um outro Consolador. Esse outro Consolador quer dizer alguém como a Jesus. Então ele se foi em carne e deixou o seu Espírito pra nós vivermos a vida dele. A palavra, né? Tá difícil viver a sua vida, viva a vida de Cristo. Vamos o quê? Eu quero convidar vocês pra gente ir lá na cozinha, a gente já tá com um tempoinho corrido. Eu acho que eu já vou ser o primeiro aqui, ó. Desculpa aí. Não, né? A autoescolha de querer procurar Deus nesse momento pra poder se fortalecer. Acho que procurar caminhos que te fazem bem, né? Eu quero que vocês venham pra cá pra gente poder pegar vocês direitinho. Acho que é importante a gente... E o chefe tá que eu mando aqui pra gente o filé que ele fez, o medalhão. Delicioso essa receita. Tá um cheiro, tá um cheiro muito bom. Eu acho importante a gente olhar pra nossa trajetória. Se pudesse deixar uma mensagem, como fazer pra lidar bem com as críticas? Perfeito. Olhe pra própria trajetória. Que bom. Porque você só vai encontrar muita coisa. Deixa uma história. Aprenda, ria, leva a vida mais leve. Marque a existência e deixa um legado, né? Obrigada, meu querido. Se preocupar com o outro e deixar as ideias fixadas de lado sem valorizá-las e procurar fazer alguma coisa de bom na vida. Acho gostoso isso. A caridade, principalmente... Gente, quando vocês conversam aí, com licença, olha, eu quero um raio de chefe aqui. A caridade, Luana, a caridade também, ela tem um mecanismo cerebral que aciona o sistema límbico e dá uma sensação de prazer. Então você não fica tão cristalizada nas críticas negativas que te colocam. Agora, Marcos, eu vou te falar uma coisa. Você vai ter que ser útil. Porque você vai cantar. A gente não. A gente vai ficar aqui. A gente vai falar, então, ó, meu prato vai ficar aqui, por favor. Deixa aqui meu prato quietinho. Agora as meninas, podem provar. Para que vocês fiquem à vontade. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Vamos provar? Vamos. Olha aqui. É um selinho de batata barova. Nossa. Que delícia. Cremozinho. Obrigada. E o filé. Olha, esse pedaço aqui está um pouquinho mais. É nóis de chão. Deixa eu dar uma cortadinha aqui. De comer antes de cantar. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela companhia. Foi precioso demais. Voltem sempre. Foi gratificante demais estar aqui com você. Muito obrigada. Fazer parte desse programa maravilhoso. Um programa que fala de Deus. Então é uma coisa, assim, muito boa. E eu acho que as outras emissoras deveriam também partir para isso. É, falar um pouquinho mais, né? Porque tem muita emissora aí destruindo os corações. Exatamente. Como eu falei no início. A religião, nesse momento da pós-modernidade, é ponto importante e fundamental na vida das pessoas. Quero agradecer também essa receita maravilhosa para o nosso chefe, né? Ana, mais uma vez, como eu falei no início do programa... Vou provar aqui enquanto você fala. Eu fico feliz que as portas estejam sempre abertas para mim. Muito obrigado pelo convite. Entendeu? Todos vocês são maravilhosos. E se você me permite, gostaria de mandar um beijo para o meu filho, o Breno, que mora em Portugal. Dizer que o papai está com muita saudade dele. Não. Tá? Beijo, filha. Beijo, Sarinha. Sete anos de vida, de muita saúde, de muito mais do que vai vir. Muito amor. Eu te amo, viu? E vamos lá para uma boa música? E vamos cantar. Deus abençoe você que está em casa. Continue aqui na Boas Novas. Vamos cantar Meu Salvador. Está disponível em todas as plataformas digitais. Você pode ver no YouTube, no Spotify. Vai lá que você vai ser alcançado. Encontramos o nosso Salvador. Por isso somos felizes, né? Vamos lá. Deus abençoe. Prazer estar aqui. Gente, ficou uma delícia. Foi quando eu mais precisava. Não havia ninguém, ninguém ali Eu andei tão sozinho Eu pensei que era feliz, 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 feliz Foi quando eu mais precisava Não havia ninguém, ninguém ali, ali Mas chega o momento que o vazio é encontrado Só tem amor quem crer Na vida a gente aprende a andar com Deus nessa jornada Eu tenho tudo em mim porque Eu encontrei meu Salvador Agora eu sei O meu amor qual é Eu encontrei meu Salvador Agora eu sei O meu amor qual é Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l O momento que o vazio é encontrado Só tem amor quem crê Na vida a gente aprende a andar com Deus nessa jornada Eu tenho tudo, tudo em mim Porque eu encontrei meu salvador Agora eu sei, meu amor, qual é? Eu encontrei meu salvador Agora eu sei, meu amor, qual é? Eu encontrei meu salvador Agora eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu encontrei meu salvador Agora eu sei, meu amor, qual é? Eu encontrei meu salvador Agora eu sei, meu amor, qual é?